E daqui ó, aí E você descreve o pedaço de cima e não entra? Ovô, ovô E cadê a rede daqui? Então, cadê a rede daqui? Ele colocou lá, bem lá Colocou em cima, aí ele tem a de baixo E aqui ele colocou Ele tá procurando agora a rede Aquilo ali, ó Ovô, ovô É aquela que tá no chão ali? É, é daqui, é daqui, meu Tem que fazer até a coisa daqui, ó Qual que falta? Eu não sei onde que ela enfiou Aqui, ó, onde você colocou Você colocou ali, ó Você colocou ali, ó Tá em cima da outra Então Cadê a outra? Ah, esse é daqui? É Cadê a outra, então? E o daí? Cadê? Aqui não tá? Não tá? Então, onde foi parar, vô? Aonde foi parar? Será que... Aonde foi parar isso aí? Ela que deixou aí O vô? Eu tô achando Ó Que ela levou Ela foi tomar banho Ela já tá lavando lá Lavando lá Você acha que ela vai ficar lá? Tá aqui, ó Olha Achou, né? Você viu? Você viu, né? Achou, né? Essa daqui, ó É Essa daqui é daqui, ó Olha lá Peraí, peraí Tem o lugar certo aqui Vocês viram? Tava grudado ali embaixo Onde que ele tirou? Tem um furinho aí Mas esse daí é só em cima, só Isso Esse daí é aí Muito bem Agora sim Não, 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 não Não, não, não Pode fechar Pode fechar Pode fechar Tem que arrumar ele Tá certo, né? Ó Tem que arrumar ele Coloca ele mais pra lá Deixa eu ajudar ele